Então, gente, nossa pastora com a gente hoje aqui é a minha mãezona, já caminho que a Vivi com o Thelmo já há muitos anos. Realmente são paisãos mesmo, são meus pais, não trato só como meus pastores, vai além disso. É um elo muito forte, a gente é grato por eles, né, amor? Hoje ela tá junto com a gente aí, tem a Vitória também, que é minha irmã, mais nova, né, Thalia. É um privilégio ter elas aqui nessa noite. Deixa elas cumprimentar a galera aí, ó, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Tô muito feliz de estar aqui, né. São coisas que Deus faz, que a gente não explica, mas é Deus que vai dirigindo, né, Juninho? Há um tempo a gente tava ensaiando estar aqui, eu e a Vitória, e faz tempo também que eu convido ela pra uma live e ela só me diz não. É verdade. E quem sabe era pra esse momento que Deus queria que a gente rasgasse, né, Vitória, o nosso coração e os tesouros que Deus tem guardado dentro dele. E eu tô muito feliz também, porque eu sei que tem muitas mães que estão nos ouvindo, muitos filhos também. Então vai ser uma noite de muita cura, muita restauração, eu acredito. A gente acredita nisso, Vivi, né, amor? Nós tava falando hoje sobre isso, que a gente acredita que vai ser um alinhamento muito legal entre os pais e o filho, vai trazer muita cura, assim, né. Quer dizer, falar alguma coisa, amor? Então, Vivi, eu queria começar já com a Vivi, né, falando sobre o tema, Vivi. Pais e filhos alinhando os corações. Esse alinhando os corações, o que que ele representa, Vivi? Nessa geração, pra Vitória, né? Até a gente tava comentando ali que filho não é uma receita pronta de bolo, né? E a gente vê muito, de muitos pais, uma pergunta pra nós que estamos com os adolescentes, que é, como falar pro filho, como dizer pro filho que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que orar, que ele tem que ser isso, aquilo, né? Sim. Eu queria ouvir teu ponto de vista. Tá. Tem uma palavra que tá em Malaquias, que eu gosto muito, que diz assim, né, que nos últimos dias, então, eu ia procurar aqui, mas eu vou deixar aqui no cantinho, que Deus ia fazer com que os pais se voltassem em coração pros seus filhos e os filhos pros seus pais, né? Pra que, então, ele viesse e sarasse a terra. Então, o sarar a terra, o sarar a nossa nação, o sarar começa realmente nessa pequena célula que é a família, que é o coração dos pais aos filhos. Eu digo que é um dos relacionamentos mais poderosos, depois de um homem e de uma mulher que se casam, o relacionamento mais poderoso é o que o filho vai ter com os seus pais, o que as filhas terão com os pais ou com as mães. Porque é interessante que nós, como pais, nós lançamos o fundamento que eles vão construir. E quantos de nós, agora eu falo pros pais, tivemos as nossas vidas, né, viemos de famílias desestruturadas, de famílias que não tiveram todo o apoio que necessitávamos e a gente teve que gastar boa parte da nossa vida construindo um fundamento que já era pra estar pronto, né? E não só construindo o fundamento, mas tendo que tirar ainda aquelas, os entulhos que não eram pra estar. Então, assim, eu sempre falei, Deus, eu imagino o que o Senhor vai fazer através das minhas filhas. Porque a gente fala, né, que a gente tem lutado muito pra que a gente deixe um fundamento pra elas, né, um fundamento pra que elas construam a vontade de Deus. Falando sobre a questão do orar e do ler a Bíblia, às vezes as mães chegam pra mim falando sobre a vitória ou falando sobre o desafio que é de gerar um filho, e não só de gerar um filho, mas o desafio que é levar essa criança ou esse adulto, quando crescer, a amar o Senhor. Sim. É um desafio, realmente, no mundo que nós estamos vivendo. Mas essa plantação, ela começa bem antes, né? A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda que essa criança venha envelhecer, que ela fique velha e passe os anos, ela não vai se desviar dele. Então, ela deu um segredo, ensinar a criança. Você não começa quando os problemas começam, né? Verdade. As crianças são negligenciadas. A gente vê as crianças sendo negligenciadas dentro dos lares. As mães vão trabalhar e deixam os seus filhos, largam os seus filhos na mão de outras pessoas. Aquela criança vai se transformar em uma adolescente que não tem o coração dos pais. Então, a gente começa bem lá atrás, com algumas renúncias que a Vitória sabe que a gente fez pra estar com ela. Eu lembro que... Gente, vou falar um monte. Fica à vontade, pastora. Tudo bem. Preferimos. Hoje nós queremos ouvir. Eu lembro que a gente casou, meu marido, nós, né? Eu e o Thelmo casamos, tudo. E a gente passou por um processo muito difícil no início do nosso casamento. E eu glorifico a Deus, porque esse processo difícil, a Vitória ainda não existia. E... Porque foi muito difícil. Então, nós nos separamos por quatro meses, né? Era um ano e meio de casada. E quando Deus restaurou o nosso casamento, quando eu me converti, Deus restaurou o nosso coração, depois de um ano, eu engravido da Vitória. E ali Deus falou comigo, filha, estou te dando uma menina, eu não tinha feito tração, mas Deus já tinha me dito, é menina, o nome dela vai ser Vitória, porque todas as vezes que tu olhar pra ela, tu vai lembrar da vitória que vocês tiveram de um casamento restaurado. Legal. Porque era muito mais fácil jogar fora o casamento. Sim. Era muito mais fácil casar com outras pessoas, né? E não restaurar. Então, a gente foi pelo caminho mais difícil, mas o melhor caminho que é a restauração, e nasce a Vitória. E eu sempre fui uma mulher, assim, que gostava da vida profissional, trabalhava numa empresa, e queria crescer profissionalmente, tenho muitos talentos, muitas habilidades, e eu pensei, vou ser uma profissional que vai explodir, né? Na área. E aí, na minha área que eu trabalhava, e quando eu engravidei da Vitória, Deus falou comigo, você vai ficar em casa com ela, né? A tua carreira profissional. E eu lembro que, eu sei que tem muitas mães que não podem fazer essa escolha. Sim. Tem muitas mães que precisam trabalhar, né? E a elas eu oro pra que Deus te dê estratégia, te sustente nesse tempo onde os teus filhos ficam tão longe do teu coração. Mas, no meu caso, o meu trabalho, ele ia dar o a mais pra nós, né? Ia pagar algumas contas, e a gente decidiu, então, passar apertado todos os meses, não ter dinheiro pra comer fora, não ter dinheiro pra comprar roupa. Nós ganhávamos roupas usadas, né? A Vitória, de pequena, usou muita roupa usada. Eu usava roupa de doação, porque nós não tínhamos dinheiro pra comprar roupa. porque a minha escolha foi ficar com ela em casa. Então, até os quatro anos de idade, ela ficou comigo em casa, exclusivamente com a mãe. Aí, com quatro anos, ela foi pra escola, pro jardim, na época, pro infantil. E ela já era uma criança diferente da turma dela. Então, ali, a gente já via, na Vitória, sinais de diferente. A Vitória, eu digo que a gente fez umas loucuras com ela, que quando tá dirigido pelo Senhor, dá certo. Amém. A gente, eu lembro que eu ia pra uma escola de missões, eu acho que deve ter clamoreiro aí, às vezes, olha o que o pessoal fala. Mas eu não sei se tem gente do clamor aí, com essa escola do clamor. E a gente foi pro clamor quando a Vitória tinha dois anos e meio. E a Vitória participou da escola de missões, junto com a gente, foi uma menina pra nos ajudar. Mas a Vitória cresceu no meio do charamanaias, no meio do povo cair no chão. Eu lembro. E tanto que quando ela chegou em casa, com dois anos e meio, né? Dessas experiências, a Vitória falava em línguas, fluente. Tinha vida com Deus. Dois anos e meio, nós, no meio da casa, ela falava assim, oh, malamacê, malamacê. Eu falava, meu Deus. E eu dizia assim, ai, que tadinha. Os amigos dela estão todos nas casas de praia. Os amigos dela estão em férias. E nós pegávamos nas nossas férias. Íamos pra uma escola de missões, pra um sítio. O que eu tô fazendo com a minha filha, meu Deus? Você me fala que foi uma renúncia. A gente passar todas as férias na escola do clamor, lá bem longe. Mas pra mim não foi nenhuma renúncia. Eu amava estar naquele lugar. e acho que aquilo ajudou muito na minha caminhada com Deus. Porque, como a mãe falou, eu vivi no meio de choro, de gente gritando, de gente falando em línguas. E aquilo, eu lembro que eu ficava encantada. As crianças, meu Deus, o que é isso? Eu assim, meu Deus, que lindo. Queria me jogar junto. E eu acho que não foi uma renúncia pra mim, mas foi algo, assim, incrível. Me ajudou na caminhada com Deus. E aí eu digo assim, como a tua pergunta, como fazer um filho ler a Bíblia e orar? Eu nunca cheguei pra Vitória, nunca, e falei, tá lendo a Bíblia? Vamos fazer um plano de leitura? Ou, filha, tá jejuando? Eu nunca fiz isso com ela. Nunca cobrei. Porque eu acho que quando chega o ponto de tu cobrar, é porque já perdeu o coração. Sim. Essas coisas não se cobram. Concordo, Vivi. Eu perguntei isso porque a gente tem muito isso, muitos pais, eles não só perguntam como eles falam, né? Ah, diz pro meu filho que ele tem que orar, diz pro meu filho que tem que ler, diz isso, aquilo. Mas um contraponto que eu queria fazer agora, né? É que, tipo, esse reflexo tem que vir do pessoal em casa. Aquela escolha, como a Vivi falou, né? Que existem muitos pais que não têm escolha de ficar em casa, muitas mães não têm, e a gente entende mesmo. Mas naquele tempo que sobra quando tá em casa, como que o seu filho vê? Você tá com o celular, você tá vendo uma série, não há nada de ver errado numa série. Mas eu digo assim, o filho vai ser reflexo disso, do que ele vê em casa, né? Não sei se pensa da mesma forma, Vivi, né? Então, minha mãe, ela nunca foi, como ela falou, de, filha, tá lendo a Bíblia? Filha, tu tem algum propósito de ler a Bíblia? assim, não. Mas eu sempre vejo minha mãe lendo a Bíblia, desde sempre. Essa imagem é clara na minha mente. E nas quinta-feiras, por exemplo, ela tá no quarto, ela fecha a porta e eu só escuto ela chorando, assim, ó, Jesus. É assim. E foi com isso que eu fui aprendendo. Assim, meu Deus, meu pai e minha mãe estão lendo a Bíblia. E aquilo, acho que foi automaticamente. Vou ler também. E eu sou apaixonada pela Bíblia, não tenho aquele negócio, ó, vou ler a Bíblia. Não, é algo assim, meu Deus, eu vou ler a Bíblia, né, ter uma profundidade nas escrituras e estar ali com Jesus lendo a Bíblia junto com você. E eu acho que isso foi muito importante. A mãe não chegar pra mim e falar, ah, tem que ler a Bíblia, não sei o quê. Eu acho que eu ficaria meio assim, né. Meu Deus, obrigado a ler a Bíblia. Meu Deus, obrigado a ir na igreja. Meu Deus do céu. Não, foi algo muito, assim, ó, saudável e simples. Vendo minha mãe e meu pai lendo a Bíblia e acho que isso... Legal, Vitória. Quero te fazer uma pergunta agora, Vitória. Não é simples, é simples. É de boa, não, é de boa. A gente sabe, né, que a gente sempre deixou claro que a gente te ama, né, e que a gente fica feliz por ver aquilo que Deus faz na tua vida. Não porque tu é filha da Viva, da Vive e do Tão. Não por ser filha de pastores, né. O que tu acha de hoje, dessa intimidade que tu tem com Deus, como que foi plantada pra essa geração que tá aí assistindo a gente? Que sempre pergunta pra mim, pergunta pra ti, como fazer pra ter essa intimidade com Deus? Sem ter esse peso de o pai dizer assim, não, tu tem que orar, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que... Isso. O que que te levou isso? O que que te despertou mais, assim? Então, eu nasci num lar cristão, né, num berço cristão, e meus pais, eles, assim... pode que eu falo um pouco mais alto, eu acho que você está entrando a gente. Ah, vou falar mais alto. Enfim, eu ia pra igreja, tudo assim, enfim, só que eu tive uma escolha de seguir a Jesus. Só que, uma vez, quando eu tinha, acho que uns 11 anos, ele me chamou pro secreto, e lá a gente teve o meu primeiro encontro com Jesus, enfim, foi lindo. só que é difícil, sabe, ter uma... insistir no secreto, e ficar ali, ter uma persistência nisso, mas eu acho que foi uma escolha, e uma paixão também, porque eu tenho uma paixão por Jesus, e eu creio que ele não tem seus escolhidos, mas sim o que escolhe encaminhar com ele. Eu acho que esse é o ponto. E eu sempre no secreto, falando com Jesus, eu acho que isso teve um laço entre a gente, só que eu acho que quando nós... mesmo que você tenha, sei lá, um pai, uma mãe, que são cristãs, vão pra igreja, isso não te faz, meu Deus, automaticamente, ter uma intimidade com Jesus, automaticamente, você é apaixonado por Jesus, não, não é isso, é uma escolha, eu acho que é isso. O ponto é uma escolha, porque Jesus te chama todos os dias, ele nos chama pro secreto, ele nos chama pra caminhar com ele, mas é uma escolha de caminhar com ele, de ter uma intimidade, eu acho que é mais ou menos esse o ponto, a escolha de caminhar. Legal. Eu acho que da parte dos pais, as renúncias que os pais plantam nos filhos vão dar frutos maravilhosos, mas impor uma religião dura, fria, vazia, é, pra mim, um dos piores, e hoje é um dos inimigos do adolescente, do jovem, que não quer viver, porque assim, eu digo, eu falo pra Vitória, ela me vê aqui, e o que eu sou aqui é o que eu sou lá em casa, ela vê o pai aqui, e o que ela vê do pai lá em casa é a mesma coisa, porque o que faz essa geração se afastar é a hipocrisia, que eles não dão conta, é uma geração muito da verdade, muito verdadeira, então eles falam, poxa, se o meu pai faz uma apresentação lá, e eu vou pra minha casa então, e lá em casa meu pai é outro tipo de pessoa, então eu vou ter uma vida dupla, então hoje a gente vê aqui, os líderes, o Juninho e a Mari, eles sabem quantas famílias vivem uma vida dupla a partir dos filhos, porque os filhos mesmo falam, meu pai e minha mãe, então eu sempre falo assim, que a renúncia que nós plantamos hoje, eu lembro, por exemplo, uma dificuldade dos pais, muito grande, que quando chega a época das festas juninas, eles já vêm me procurar, alguns, aí tem dois tipos, alguns pintam os filhos, arrumam, vai dançar que não tem problema, aí o filho, não tem problema, bota a roupa, vai, o outro, endemoniza, é o demônio, o satanás, a música é o diabo, eu falei, calma, aí eu acho que tem um equilíbrio nisso, eu vou falar do que eu fiz e deu certo, e eu sei que, como o Juninho falou, criação de filhos não é uma receita pronta de bolo, que a gente põe em prática e vai dar tudo certo, porque são, a gente está falando de indivíduos totalmente diferentes, de famílias totalmente diferentes, de condições socioeconômicas, de todos os tipos, mas eu lembro que ela estava em uma escola, e aí com seis anos, sete anos, ela disse, mãe, eu quero dançar a quadrilha da minha turma, eu falo, misericórdia, senhor, queima ela, aí eu falei, e agora, o que eu faço? porque eu não queria que ela se envolvesse nisso, eu tenho os meus princípios, e eu falei, meu Deus, e agora? E aí Deus, eu fui orar, pedi direção, Deus, o que eu faço com a vitória? Porque eu não quero trazer um evangelho, e uma igreja que proíbe tudo, e eu falei, eu não quero trazer essa imagem de servir a Jesus, de andar com Jesus desse jeito, de que as coisas legais a gente não pode fazer, como que eu faço isso? E aí, eu falei, orei, Deus me deu em direção, deixa ela aí, deixa ela escolher, eu falei, mas ela tem sete anos, e Deus falou, mas eu quero que ela escolha, e aí eu falei pro meu marido, e ela falou, não, então vamos fazer esse teste, eu falei, Vitória, pode ensaiar, tu quer fazer? Expliquei pra ela, não mãe, eu quero, vai ser muito legal, os meus amigos, tá filha, então vai, ela chegou, final da tarde em casa indignada, mãe, não vou mais participar da quadrilha, daí eu falei, filha, por quê? Porque a música era assim, ela só quer, só pensa em namorar, eu não sou, eu sou uma criança, eu falei, meu Deus, aí eu lembro que eu falei, o dia da festa, a escola era perto da nossa casa, eu falei, vai ser um festão, essa festa junina, e eu disse, vamos pra Gramado, vamos pra algum lugar, viajar com ela, fazer algo muito mais legal, então essa foi a minha estratégia todos os anos, quando chegava junho, festa junina, festa da escola, vamos viajar, e a gente começou a, e a gente foi livrando ela de algumas coisas, claro, outras a gente não conseguiu, mas a gente também deixou que ela entendesse o lugar dela como filha de Deus, e isso foi de uma maneira muito, eu lembro que muitas mulheres também às vezes me chamam, porque o meu esposo não lê a Bíblia, e elas vão lá, já lê-se hoje, esse cara nunca vai ler, ele vai ter raiva, ele vai ter ranço, com certeza, porque ele está sendo obrigado a fazer uma coisa que não está dentro dele, e muitas vezes esses pais, essas esposas, eles não fazem isso, eles não lêem, teve um pai que me procurou uma vez, e falou, ah, tu disse para o meu filho que ele tem que orar, que ele tem que ler, eu falei assim, não, mas vamos lá, quando você está em casa, com o seu filho, a hora que ele chega da escola, ele vê você lendo uma Bíblia, ou antes de você dormir, ele te ouve orando, tal, daí ele travou o Windows, eu disse assim, então não tem como eu falar para ele que ele tem que orar se ele não tem esse exemplo em casa, a gente precisa fazer essa autoavaliação. E aí eu lembro que eu sempre tive um devocional muito forte com Deus, e eles acabavam sempre vendo, ela e todo mundo lá em casa, mas eu também sei que tem mulheres que são cristãs, que amam a Deus, mas estão casadas com um homem que não serve o Senhor, um homem que chega bêbado, um homem que usa drogas, um homem que, infelizmente, é um péssimo exemplo para os filhos, um homem que, enquanto a mãe tenta plantar coisas boas, todos os dias aquele homem vai lá com as próprias atitudes dele, arranca, porque, olha, não são as nossas palavras que vão fazer efeito, mas são as nossas atitudes. Eu digo que os filhos, eles não nos ouvem com os ouvidos, eles nos ouvem com os olhos, então eles vão guardando aquilo que nós fazemos, porque eles vão exatamente fazer o que nós fazemos. Por isso que a Bíblia fala assim, ensina no caminho, não é ensina o caminho, porque se eu ensino o caminho, eu aponto, o caminho é aquele lá, tu lê a Bíblia, tu busca Deus, mas eu estou longe do caminho. Mas a Bíblia fala, ensina no caminho, porque eu estou andando junto, eu estou no mesmo processo com o meu filho. E o desafio para essas mulheres, eu tenho uma mulher muito importante na minha vida que viveu isso, que foi a minha avó, que foi uma das primeiras cristãs desse bairro que nós, há tantos anos atrás, acho que 60 anos atrás, ela foi uma das primeiras cristãs que se converteu. O meu avô proibia ela de ir na igreja, então eles tinham que pular a janela muitas vezes. O meu avô ameaçava, inclusive, de morte, que não queria que eles trocassem de religião e fossem. E a minha avó passou um período muito complicado, porque ela tinha vários filhos homens, que via o pai chegar, então, bebando todos os dias em casa. Então, é um desafio. O que fazer? O que você faz, mulher, numa situação como essa? E o que você faz? Um adolescente que tem esses dois tipos de situação dentro da sua casa. É como se eu tivesse dito, olha, te coloco a bênção e a maldição para você seguir. Existe uma, a Bíblia fala que a mulher santifica toda a casa dela quando ela busca o Senhor. Então, eu acredito muito na mulher ou no homem, às vezes é o homem que é o cristão, que traz a casa para esse lugar de santificação e não precisa ter ansiedade, não precisa ter medo, é só entregar os filhos ao Senhor e você dê o seu exemplo e deixe o resto com o Senhor. Legal. É isso mesmo. Quer se acompanhar? Falar alguma coisa, alguma pergunta? A Maria só está acompanhando hoje. Hoje eu estou só absorvendo. Vivi, uma das coisas que a gente tem mais, assim que a gente vê com os adolescentes, que a gente percebe que eles estão sofrendo, é com essa ansiedade. Eles estão muito ansiosos e muitos deles reclamam que os pais não estão presentes. A gente sabe que às vezes o trabalho entende isso, existem esse lado dos adolescentes. O que você acha que dá para alencar, Vivi? Eu sei que a tua vida é corrida também, então, o que você acha que esse pai e esse adolescente poderiam fazer? Que a gente sabe que existe essa renúncia que você falou, tanto dos dois lados, tanto do filho quanto da mãe ou do pai. O que você acha que eles poderiam melhorar nisso? Quando eu comecei a viajar para ministrar, na verdade, eu comecei quando a Bela tinha três anos, a minha mais nova. Eu tenho a Vitória de 16 e a Isabela de 5 anos. Eu já recebia convites para ministrar pelo Brasil, eu dizia sempre não, na condição de que uma mãe com uma criança de menos de três anos em casa não seria sábio ela se ausentar. Para mim. Eu não quero pôr peso sobre ninguém, mas para mim aquilo não funcionava. E outra coisa, dizia, a Vitória estava em um período difícil, porque ela foi a filha, a única filha por 11 anos, de repente chega a Isabela mudando tudo e ela estava ainda naquela parte de a mudança de criança para adolescente e tudo mais. Eu preciso estar presente. E ministério não é mais importante que filho, carreira profissional, não existe nada que seja mais importante que os filhos. Então, eu esquematizei para Deus. Falei, Deus, fiz uma oração, eu disse, Deus, quando a Bela tiver três anos, eu vou estar liberada, meu marido me liberou, e assim foi. Quando a Bela fez três anos, dia 28 de janeiro, dia 29 de janeiro, recebeu o primeiro convite para ministrar. Foi em Campinas, São Paulo, fui chorando a viagem inteira. E foi desesperador entender que essa era a minha nova realidade, que Deus estava abrindo. Mas eu sempre pensei, eu viajo dois finais de semana e dois eu fico em casa. e todas as vezes que eu entrava em crise, com muita saudade delas, chorando no hotel, desesperada, a Vitória sempre falava assim para mim, mãe, é o teu chamado, não desiste do teu chamado. Então, o que eu fazia? No momento que eu estava perto, eu estava muito perto. Conversando, e eu digo assim, que as mães, elas têm uns, falando para as mães, depois até a Vitória pode falar na visão do adolescente, nessa situação da atenção que ela... Mas a mãe, ela tem uns insights, Deus dá algumas coisas para as mães que às vezes a gente se perde no meio da correria. Um dia eu estava na sala com a minha pequena brincando no sofá, ela estava trancada dentro do quarto sozinha. Trancada não, nunca deixe elas se trancarem dentro do quarto. Nunca deixe seu filho se trancar dentro do quarto. Faça isso. Se eu vejo que a porta está trancada, a porta tem que ter acesso. E a minha privacidade, eu sou sua mãe, a nossa privacidade é junta. se ela sabe. A próxima pergunta que a Maria fazia era sobre isso, sobre a privacidade. Não deixe a porta ficar trancada. A porta pode ficar encostada, mas ela não fica trancada. Porque nós vivemos uma geração muito perigosa, onde o celular dá muito acesso e a gente vê meninas presas em pornografia e meninos presos em pornografia. Já que você entrou nesse assunto, eu vou perguntar o que você acha sobre privacidade com relação a celular, rede social, ter senha, o adolescente tem privacidade ou não? Eu acho, minha opinião, o pai e a mãe têm que ter acesso ao celular do filho. Um filho que põe uma senha para o pai e a mãe não poder ver porque tem alguma coisa errada ou muito errada nesse celular. Então, não existe privacidade nesse sentido. Eu acho que eu respeito, eu nunca, ela sabe, nunca não, duas vezes, acho que eu dei uma mexida no celular dela, às vezes, as mães fazem aquele olho comprido quando eles abrem o celular perto, tipo assim, dou aquelas olhadas nas conversas, mas eu tenho uma base de muita confiança com ela. Eu lembro que uma vez, como mãe, eu fui má. Ela estava num culto e ela começou com sete, oito anos, mais, sei lá, dor de barriga, mãe, dor de barriga, dor de barriga. Só que ela tinha começado a ver uma série nova e a gente tinha comprado uma televisão nova e eu acho que o culto estava meio chato e ela queria ir para casa, só que o único jeito de ela ir para casa era que ela dissesse que estava com uma dor de barriga. E aí, eu acreditei nela, dei remédio, fui para casa. Quando chegou a noite, eu falei, será que ela mentiu? E a minha mãe ligou para mim e falou, acho que a Vitória estava mentindo, minha mãe. As vó tem, não é? Tem. A gente foi no quarto da Vitória e falei, Vitória, como é que está a dor de barriga, filha? Ela me olhou bem arregalada, assim, não, passou, falei, ah, tá. Aí eu, assim, deixa eu te contar uma história, a dona mentirinha, todas as crianças que mentem, ela vem à noite, a dona mentirinha pega as crianças pelo pé e carrega para um lugar, gente. Para que eu fui falar isso? É, mãe, é a mentira, ela tem um pai que é o diabo e ele vem visitar os filhos, né, que andam na mentira. Aí ela, ah, deu dez minutos. Eu estava dormindo naquela aparição do lado da minha cama, mãe, eu falei, meu Deus, mãe, eu menti. Mãe, eu não estava com dor de barriga, mãe, eu queria assistir a série, que era tão legal aquela série, mas eu não quero que a dona mentirinha me pegue. Então, a gente, mas um dia, eu estava contando, que ela estava com a porta do quarto só encostada e Deus falou assim comigo, vai lá e ora pela tua filha. Aí eu falei, ai Deus, eu estou cansada, a pequena estava chorando e Deus falou, vai lá e ora. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, Vitória, tudo bem? Tudo, mãe? Não está triste, nada? Não? Filha, mãe, pode orar por ti? Ela falou, pode. Eu botei a mão no coração dela e fui orar por ela e Deus começou a me revelar coisas, coração ferido, assim, Deus está colocando um escudo no teu coração, nas tuas emoções, ela começou a chorar e foi onde ela abriu para mim que ela estava se sentindo muito rejeitada na escola. Porque tem essa questão, né, filha? De ser diferente, tudo. E aí, eu sempre falei, filha, tu é diferente. Eu dizia, Vitória, tu não é igual a todo mundo, tu é diferente, Deus colocou algo no teu coração, eu já plantava isso. E naquela mesma semana, a gente foi num culto que tinha uns americanos ministrando e foi uma experiência tão linda que quando aquela mulher americana olhou para Vitória, né, depois do culto e perguntou, Vitória, trocou de blusa, daí a Vitória, não, ela falou, uau, porque eu vi você com uma blusa de gola alta toda de metal, então, você tem um escudo nas suas emoções, você tem um escudo no seu coração. E a Vitória foi uma das primeiras experiências que ela teve forte com Deus e eu também, porque eu falei, uau, esse escudo foi colocado por uma mãe atenta, que estava atenta, porque negligenciar adolescentes e crianças é a coisa mais fácil que se tem. A gente dá qualquer coisa para entreter, mas Deus está chamando pais e mães posicionados que olham para os filhos como os filhos nunca foram olhados, né, então, agora essa questão da ansiedade de ser diferente, né, filha, como que tu lidou com isso dentro do teu perfil, daquilo que Deus, né, e como nós como pais também te ensinavam, né. Então, sempre me sentia um pouco diferente, um patinho feio da turma, mas eu sempre corria para a minha mãe e para o meu pai, diferente de eu guardar isso para mim e ficar remoendo, enfim, eu jogava tudo para a mãe, mãe, eu estou triste, mãe, estou me sentindo diferente, aí a mãe falou, mas é porque tu é diferente, e isso é bom, porque tu é diferente dos outros, né, do que tu e Maria vai com as outras com todo mundo, tu é diferente porque teu coração é guardado, então a minha mãe sempre me guardou nessa área das minhas emoções, e ela sempre foi muito ligada, até esses dias eu estava meio mal, eu estava numa guerra, assim, e aí eu assim, ai mãe dela, o que foi? Ai, o que foi? Está aí triste, né, o que aconteceu? Não sei o que, E aí, ela sempre é ligada no que está acontecendo comigo, mas ela também, além, ela viaja muito, agora deu uma parada, mas sempre viajou muito, e, mas eu acho que isso nunca prejudicou alguma coisa, né, porque quando ela está em casa, ela realmente está em casa, ela chama para conversar, às vezes quando a gente está lavando a louça, ela vai ali e conversa, filha, como é que está não sei o que, filha, como é que está não sei o que lá, ela sempre foi de se preocupar com o que está acontecendo, saber como é que anda o coração, não foi? E eu acho que sobre a ansiedade, né, dos adolescentes, eu... Eu tenho uma filha que nem é ansiosa. Não. Eu sou muito ansiosa, meu Deus do céu. Tem que trabalhar muito, a gente trabalha muito a questão da ansiedade. Verdade. Porque tem que sempre estar acontecendo alguma coisa, né, e essa parada foi bem estratégica de Deus. Só que a parada para a Vitória, para mim, foi reveladora, porque quando a Vitória, a Vitória estava estudando muito, essa fase deles é muito difícil. Sim. Quando a Vitória parou ali nessa quarentena, ela já tinha algumas músicas guardadas, né, e uma coisa que eu amo nela, assim, no coração dela, que me traz muita segurança, é que ela... Ela é muito guardada, assim, na questão da exposição. Ela não usa a questão nossa, ela é na dela. Eu acho lindo como, às vezes, pessoas que não nos conhecem querem usar algo que os meus filhos não tocam, né, nisso. E ela... E ela sempre foi muito assim, ai, mãe, não. E eu sempre, filha, canta uma canção tua na reunião de mulheres, que eu ministro. E ela falou, não, mãe, não é minha hora. E a mãe louca para mostrar, né? E, assim, não só isso. Eu vejo que ela tem uma unção muito forte na vida dela. E aí eu sempre orando por isso, eu falando, Deus, que aquilo que venha do teu coração para a vitória nasça na hora certa. Porque, pai e mãe, vocês geram os sonhos de Deus no coração dos filhos. É impressionante como nós, em oração, geramos. E foi nessa quarentena, nesse tempo, que um dia de pijama, descabelada, ela foi para o sofá com o violão e falou assim para mim, Deus me deu uma canção. E eu falei, então, toca a canção. E ela começou a tocar, eu filmei e pedi autorização para ela, porque tem que ser assim, para postar nas redes sociais. E o segredo que eu quero dar para você, mãe, não exponha os seus filhos nas redes sociais sem autorização deles. Muito importante isso. Eu acho que essa privacidade tem que ser respeitada. Todas as coisas que eu vou expor da vitória, eu sempre converso antes, porque para magoar o coração, para eles se sentirem expostos, machucados e feridos, é muito rápido. Então, quando eu vou ministrar, eu sempre tomo esse cuidado. Às vezes, o Thelma abria muito e a vitória ficava, ai, mãe, que vergonha. E eu falava, amor, guarda o coração da vitória. A gente sempre falava para ele. Então, essa parte da privacidade dos filhos nas redes sociais, principalmente quando são crianças. A ridicularização dos filhos, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu lembro que eu pedi autorização para ela, ela liberou, e foi uma bênção. e o que tem nascido dela, hoje eu olho, eu falei, valeu a pena ficar sem dinheiro para comprar roupa, valeu a pena eu ter, às vezes, não comido o que eu queria ter comido, valeu a pena a gente não ter dado o presente que ela tanto queria de Natal. às vezes, às vezes, às vezes, eu tive que dizer não, e dizer não não vai matar o teu filho, às vezes, dizer não, uma frustração vai gerar nele uma pessoa preparada para as frustrações da vida, porque a vida não vai dizer sim para sempre, a vida vai dizer não. E foi tão, assim, lindo que eu queria expor ela, e o Thelmo falava, deixa ela guardada, deixa ela guardada. e no meio dessa quarentena toda, que a ansiedade teve que ter sido tratada, que as distrações, eu acho, assim, que a questão do adolescente hoje, o que impede ele de florescer no chamado dele são as distrações. Existem muitas distrações, uma que eu vejo a comparação, porque eu lembro, gente, eu me achava tão ridícula quando eu tinha 14, 15 anos, eu me achava feia, feia, eu me achava pé grande, magrela, falar. Eu não gostava dos meus dentes, eu me achava ridícula, eu me achava horrível. E eu digo, assim, que graças a Deus, porque eu era horrível, ninguém gostava de mim. Então, eu não tive problema de me envolver cedo com ninguém. Mas eu tinha um complexo de inferioridade gigantesco que eu tinha que levar para o Senhor a toda hora. Então, assim, eu não florescia de tanta rejeição que eu tinha no meu coração. E, às vezes, aqui na igreja, quando a gente tinha os cultos presenciais, que eu até ministrava a sua paternidade, eu via umas meninas de 14, 13, 12 anos vindo na frente, chorando, pude presenciar um dia que uma menina com o pulso todo cortado, quando eu fui ministrar com ela, Deus falou assim, só afirma quem ela é em mim, que eu amo ela, que ela é minha filha. E aí eu fui afirmar isso para essa menina, ela chorou muito, fui saber a história, sido abandonada pelo pai, passando por abusos sexuais, porque a maioria das crianças que passam por abusos são crianças também que vêm de pais separados, que vêm de mães que ficam um dia todo fora, de pais que... Então, assim, o abuso nasce desses lugares, dessa situação do abandono. Por isso que o pai e a mãe têm que estar realmente perto do filho, cuidando, zelando pelo filho. Eu já disse aqui em outra administração, eu não confio em nenhuma pessoa do sexo masculino que fique sozinha com as minhas filhas, a não ser o pai delas, mais ninguém. Ah, mas é tio, ele é legal, ele vai proteger. Eu não confio. Eu não confio em ninguém. Eu passei, quando era pequena, por um abuso sexual por alguém da família. Então, nós sabemos que os abusos vêm desse ambiente familiar. Então, é do pai e da mãe o guardar os filhos e cuidar dos filhos. Então, essa quarentena, eu creio que ela trouxe para os adolescentes, apesar de aflorecer essa questão da ansiedade, o que eu faço agora, e anotou com a galera, foi também um momento para afirmar a identidade. Quem eu sou no meio disso tudo? Tem gente que caiu de cabeça no TikTok, foi lá, se jogou, nasceu um ator, nasceu uma atriz. Impressionante. Mas tem aqueles também que correram para ouvir de Deus quem eu sou em Deus. E para esses, um segredo foi revelado. Acho que dentro da sua casa, você que é adolescente e está me ouvindo, eu estou com amor pelos adolescentes, pelos jovens. Na última quinta-feira, não sei quem viu a administração das mulheres, foi muito forte o que Deus me disse sobre os adolescentes, que Deus está chamando a tua geração de uma forma muito profunda. Amém. O que Deus quer fazer com esses meninos é muito mais além do que aquilo que Deus fez conosco ou vai fazer. Verdade. Sabe? Daqui a alguns anos, eu não vou estar aqui. mas esses meninos vão estar cheios da glória e do poder de Deus e eles estão caminhando debaixo de uma graça. Eu falei, Deus falou, se essa geração caminhou, a próxima geração vai correr e os filhos dos filhos que eles vão gerar vão voar. Então, eu acredito muito nessa geração que ela precisa ser guardada mais do que nunca. E foi numa dessa quarentena que Deus segurou nela em Casa Vitória que nasceu então algumas canções e nasceu alguns clamores do secreto e eu queria encorajar muitos pais hoje a permitir os frutos do lugar secreto. Às vezes, a gente quer viver os frutos do ministério, os frutos da igreja e, às vezes, o fruto é um filho desviado para um pai que é pastor ou para uma mãe que só quer saber ficar dentro do ministério dentro da igreja e Deus falando, volta para a tua casa. Eu lembro quando eu estava no ministério e Deus falou, quero que você fique um ano dentro da sua casa cuidando da sua filha, então, é o nosso legado, é onde nós vamos alcançar isso que Deus está, eu acredito, chamando e a Vitória, ela carrega muito isso, a gente vê os frutos de uma renúncia e agora a gente está plantando na Isabela e a Isabela já tem um exemplo do lado maior, mas eu acredito muito que muitas meninas que estão me ouvindo vão se levantar, a gente ouviu falar de uma menina, Vitória, no Havaí, o nome dela é Radassa, bem sugestivo, e ela também está se levantando numa geração, uma menina que está fazendo a diferença no Havaí, em várias partes do mundo, eu digo para você que é adolescente, não se contente em ser conforme a galera, não se contente em ter somente o tênis igual da galera, falar igual, as suas redes sociais ser atrativa, eu te aconselho a você para um lugar secreto, fechado, fechar a porta do seu quarto e buscar a sua identidade, a sua essência em Deus e vai vir sobre a sua vida de uma forma muito forte. Deus tem me dado uma palavra, acho que foi semana passada, ele me falou sobre a geração de Josué, me levou lá na Bíblia, na passagem que falava quando Moisés morreu, e aí meio que Deus falou assim, é contigo Josué, é contigo, e aí Deus falou assim comigo, no meu coração sobre a geração de Josué, eu disse meu Deus, geração de Josué, fui pesquisar um pouco sobre isso, dei, e aí ele colocou no meu coração que nós somos a geração de Josué e a geração de Moisés está passando, e algumas características da geração de Josué é que é uma geração de espada, de luta, que é difícil, é uma geração que convive com pessoas que são incrédulas, mas a gente vai guardar nosso coração. A geração de Josué, ela tem um tempo no deserto, um tempo de ser guardado, um tempo de Deus te guardar, um tempo de Deus te moldar, mas que uma hora vai para a frente, mas vai para a batalha, porque não é fácil se levantar no meio dessa geração, ser diferente no meio dessa geração é difícil, mas eu creio que nós somos a geração de Josué, essa geração está sendo levantada nesse tempo, está te chamando nesses dias adolescentes e jovens para esse tempo e para essa geração. O que eu mais acho legal agora falando com a Vitória é que eu sempre admirei, a gente sempre falou que a gente admira o Thelma e a Vivi porque eles nunca impulsionaram ela a ir para esse lugar onde eles estão e hoje a gente vê esse fruto desse secreto que ela tem como identidade da Vitória. Eu já até estava falando, conversando comigo e eu disse assim, cara, a Vitória ela pode talvez não estar diante de pessoas ministrando a palavra como a Vivi está, mas ela pode estar diante de pessoas através da canção dela, rasgando o coração dela e o que é legal é que isso foi gerado nesse secreto. A gente acha muito massa isso, Vivi, acho muito lindo isso. E foi semana retrasada, eu acho, ela sempre foi muito assim, não, não quero me expor, não vou, não vou, sempre não e a gente ia sempre respondendo e ela não quer, ela tem muita vergonha, muito medo, filha da mãe dela, né? E ela chegou chorando na nossa cama pedindo autorização para publicar uma canção que Deus tinha dado para ela, que ela disse assim, que chegou a hora, mãe, Deus falou comigo, né filha, como é que foi? Conta a experiência. Deus, então, no ano de 2018, 2019, Deus me entregou muitas canções, derramou muitas canções no meu coração e todas na gaveta, todas lá no cantinho, assim, ô Jesus, não me bota para cantar essas canções, eu não quero, não, filha, não é teu tempo, tempo de secreto, tempo de eu derramar coisas no seu coração e aí teve uma semana que foi a mesma semana que o Senhor falou sobre a geração de Josué, Deus me chamou muito para o secreto aquela semana, muito, e aí naquilo ele falou, eu quero que tu libere uma canção, naquela hora eu falei, não, não vou liberar não, chegou a hora não, Jesus, não é tu que está falando, eu falei, não é tu, não filha, só eu, chegou a hora, e ali eu lembrei da palavra que o Senhor me deu, acho que no ano de 2018 que foi sobre Jeremias, Jeremias 1, que foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre o meu chamado, e lá falou, quando Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, Ele falou, não, Senhor, eu sou muito jovem, eu não tenho, eu não sou, não sou chamado para isso, né, e Deus falou assim, não, é chamado sim, não digas que é muito jovem, e eu, e não é você que vai falar, sou eu, e eu assim, oh, meu Deus do céu, tá bom, já entendi, já entendi Jesus, já entendi que sou eu, e ali eu perguntei para a mãe, mãe, Deus falou comigo para eu postar minha canção, e agora, posta, né, porque já fazia um bom tempo que a mãe tinha falado, posta, posta, e ali eu postei assim, meu Deus do céu, postei, que vergonha, não, já me arrependi, eu falei, né. Foi tão engraçado que ela começou a dar umas crises lá em casa quando ela postou, meu Deus, eu postei a minha música, meu Deus, eu comecei a chorar muito, começou a chorar, e ela não conseguia comer, meu Deus, e agora, meu Deus, e eu falei, Thelma, olha que lindo, ela caminha muito por princípios, assim, ela veio pedir autorização para a gente, eu digo para você que é adolescente, ande na autorização dos seus pais, uma bênção para isso, outro dia, ela estava com uma, uma situação para resolver no coração dela, e às vezes a mãe, às vezes é bênção a gente falar, mas precisa ter alguém também que eles confiem para abrir o coração, aí ela me pediu autorização para, tem uma moça aqui na igreja que a gente convive muito, é uma pessoa com muita confiança, e ela falou, mãe, eu quero abrir o meu coração para aquela pessoa, eu confio nela, eu quero ouvir ela, mas eu queria antes de perguntar, eu posso abrir o meu coração para ela? Eu posso expor o que está acontecendo? Eu falei, pode, então assim, quando a gente caminha nesse lugar, e a gente, com a nossa bênção, ela postou, assim, essa canção, quando ela entra dentro do quarto e começa a ministrar, a nossa casa enche, da unção de Deus, enche da presença, eu disse, Thelma, o que ela carrega, nós não carregamos, é muito mais forte, e eu posso olhar para essa geração que está aqui, talvez me ouvindo, talvez seja muitos pais, ou meninas e meninos, eu quero dizer para você, você carrega algo poderoso de Deus, talvez você ainda nem descobriu, porque Josué, ele caminhava com Moisés, numa geração perdida, porque não entraram na terra prometida, mas diz que ele ia ver Moisés, mas ele ficava encantado na tenda, com aquele foguinho azul da presença de Deus, então Josué não era apaixonado por Moisés, mas ele era apaixonado pela presença de Deus, é uma geração que ama a presença de Deus, são esses meninos e meninas, como Paulo falou, Timóteo, que ninguém te despreze por você ser jovem, porque Deus depositou coisas valiosas dentro de você, e eu digo assim, tem coisas que a Vitória fala que eu dou muito mais respaldo e ouço o que ela tem para me dizer, porque é uma geração que está sendo construída pelo Senhor, então nós precisamos ouvir os adolescentes, eu quero me sentar aqui e ouvir adolescentes ministrando aqui nesse lugar, liberando palavras jovens, liberando palavras profundas que trouxeram desse lugar com Deus, então eu acredito muito nisso, e eu queria pedir para a Vitória se liberar a canção dela, José, onde você está, José? José vai ajudar a gente aqui hoje, e eu digo assim, que Deus está levantando mais que canções, Deus está levantando profecias nos nossos dias, e levantando homens e mulheres segundo a vontade dele. Enquanto eu vou falar um pouquinho sobre essa canção, de como Deus colocou ela no meu coração, Deus tinha falado muito sobre o despertar, dessa geração, despertar dos jovens, e Deus colocou comigo sobre o despertar da noiva, porque a noiva é a igreja, somos nós, então Ele falou comigo sobre o despertamento da igreja, e aí nisso nasceu essa canção, e todas as minhas canções, elas nascem do lugar secreto, todas as canções, e eu creio que essa canção fala muito sobre esse tempo, de agora. Chegou a hora de despertar a noiva, de despertar a noiva, não vou ficar parado, preciso demais, de despertar a noiva, chegou a hora de despertar a noiva, de despertar a noiva, preciso demais, preciso demais, preciso demais, nos desperta no sacó de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, nos desperta no sacó de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, prostrada outra vez, eu não quero que esse fogo pare de queimar, eu quero mais, eu quero mais, eu não quero que esse fogo pare de queimar, eu quero mais, mais, eu quero mais, santo, 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 eis-me aqui, 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 prostrada outra vez, em Tua presença, eis-me aqui, eis-me aqui, E eu não quero, eu não quero que esse fogo pare de queimar Eu quero mais, eu quero mais Eu não quero que esse fogo pare de queimar Eu quero mais, eu quero mais Eu queria liberar uma palavra, quando começo a cantar Sobre alguns adolescentes que estão me ouvindo, alguns jovens que estão me ouvindo O Senhor está falando com a sua geração A palavra diz que uma geração contará a outra geração dos feitos do Senhor Uma geração fará uma transferência E eu queria te dar um segredinho Procure na nossa geração homens e mulheres que são apaixonados por Deus Talvez você olhe ao seu redor, você não tem referenciais Você não consegue, você não tem nos seus pais o referencial Você não tem às vezes na sua liderança Você não tem, onde você olha, você não tem um referencial De homens e mulheres apaixonados que entram e andam em outra atmosfera com Deus em outro lugar E eu queria te encorajar hoje A começar a começar a começar a estudar na nossa geração que nós estamos vivendo Homens e mulheres que são apaixonados por Deus E que você possa fazer deles o seu referencial para esses dias Assim como Timóteo tinha Paulo Procure em nome de Jesus um homem de Deus, uma mulher de Deus Que seja uma referência para a sua vida Foi assim que nós conseguimos vencer a nossa geração Eu lembro que eu olhei para o lado e falei Deus, quem será a referência? E eu lembro que eu foquei em homens e mulheres de Deus Eu olhei para eles e falei Eu quero ser parecida com Jesus como eles são E quando você entra nesse lugar O Espírito Santo te leva em lugares que você jamais imaginou viver Deus está chamando você que está me ouvindo, você mesmo Você que se sente improvável Tem meninas e meninos que se sentem tão desligados, tão improváveis Deus está falando, ei, é você que eu quero É você que se sente menor, o mais improvável É você que eu quero trazer para perto de mim E quero revelar as grandezas do meu coração Eu estou falando com jovens que quase morreram, quase foram abortados Meninos e meninas que, sabe, foram gerados num tempo difícil Seus pais te rejeitaram Pensaram, meu Deus, como que vai nascer uma criança justo agora? Mas os céus estavam em festa Falando, uau, ela está nascendo, ele está nascendo na hora certa Eu vejo o Espírito Santo curando muitos de rejeição agora nesse momento O céu está falando, você foi gerado Você tem essa idade para essa hora Muitos de vocês estão falando assim Ai, eu não vejo a hora de completar tal idade que eu quero sair dessa casa Eu quero sair desse lugar E Deus está falando, ei, o que eu quero fazer para você Começa agora, começa hoje Se você é um adolescente que está sozinho, com o celular na mão No seu quarto Vá para o seu quarto agora, corra para esse lugar Ou aí mesmo na sala, na TV Ajoelhe Hoje o Espírito Santo, sabe o que ele está fazendo? Eu vejo Deus como o profeta Samuel Com chifre de azeite, ele vai ungir os Davis Ele vai ungir aqueles meninos que vão trazer uma nova adoração Aquelas meninas que vão estabelecer um novo tempo no Brasil Nas nações, um novo tempo da presença de Deus Vai ser uma geração que não vai usar armadura de Saúl Vai ser uma geração que vai rejeitar o modelo antigo Mas vai ser uma geração que vai ter simplicidade Uma geração que não vai se esconder atrás de máscaras Mas uma geração Que vai com as suas cinco pedrinhas lisas de ribeiro Uma geração que não vai em nome de ninguém Mas em nome do Senhor dos Exércitos Enfrentar gigantes maiores Enfrentar golias E que vão vencer E serem estabelecidos no lugar que Deus chamou Talvez a promiscuidade, a pornografia, a rejeição Que é arrancar você da mão desse Deus amoroso Desse Pai que te ama E só um sopro de Deus Para fazer tudo isso cair por terra Você não é rejeitado Se você está envolvido nessas coisas Você não é rejeitado Deus está chamando você para esse lugar de filho Ele está dizendo Ei, eu tenho roupas novas Um anel novo Sandálias novas para os teus pés Para um novo caminho sobre a sua vida Para um novo caminho sobre você Ah, eu vejo Eu vejo o Espírito Santo Se você é pai e mãe Estarem juntos Será que você pode pôr a mão na cabeça do seu filho? Será que você pode pôr as mãos sobre ele E liberar ele para aquilo que Deus tem? Eu sei que você tem sonhos para esse filho Para essa filha Eu sei Eu sei que você quer ele perto Eu sei que você tem sonhos Mas será que você pode liberar essa geração Para que ela seja o que Deus chamou ela para ser? Será que você pode liberar uma geração para voar? Uma geração para ser tudo O que Deus planejou que ela fosse? Será que você pode ser? Aquele pai e mãe que envia Para a vontade do Senhor O Senhor está levantando nos lares hoje Um grande envio Um grande descende nos lares De pais que vão levantar os seus filhos Para viver a vontade de Deus Eu vejo que precisa haver conserto Entre pais e filhos Com pedidos de perdão Eu vejo isso Se esse é Se você sente que dentro da sua casa Existem feridas Ocultas Talvez você como mãe Tantas palavras Como pai Tantas atitudes Será que você pode agora Pedir perdão para o seu filho? E você filho Será que você pode pedir perdão para a sua mãe? Ah Quando nós entramos nesse lugar Ele vem curando a terra Ele vem curando os corações Ele vem alinhando corações de pais e filhos E ele vem trazendo a vontade dele De uma forma tão perfeita Eu libero essa unção Sobre a sua casa Sobre a sua família Deixa eu falar uma coisa Não olhe para nós como uma família perfeita Uma família de margarida Uma família De propaganda Nós temos muitas guerras e muitas lutas Muitas A vitória tem as guerras As falhas Eu tenho as minhas Nós somos uma família normal Que também se irrita Às vezes eu brigo Chama atenção De uma forma às vezes errada Sabe? Não existem filhos perfeitos E nem pais perfeitos Deus não está procurando Uma família perfeita Ele está procurando Uma família que entregue a Ele Ele está procurando Uma família Não ideal Mas uma família real De pessoas verdadeiras Deus está falando Ei, tire as máscaras Arranque qualquer pano de fundo Para teatro Eu quero a verdade Eu quero vocês de verdade Toda mudança significativa Que acontece na nossa vida Começa pela verdade Porque a palavra diz E conhecereis a verdade E ela vos libertará É a verdade que traz A libertação Não importa Então eu quero trazer Sobre a sua casa Sobre a sua vida Essa verdade hoje Que a verdade venha Sobre a sua casa Sobre você Você precisa ver confissão Que haja confissão Que você corra Para o lugar secreto Para o lugar seguro Para a sua casa Em nome de Jesus Isso aqui ia ser Só uma conversa Mas eu sabia Que não ia dar certo Só uma conversa Porque Os nossos olhos Os olhos dessa igreja Desde que a Abba Pai Iniciou Deus deu uma palavra Para nós Desde que a Abba Pai Iniciou Deus deu uma palavra Deus falou A maioria dos ministérios Se preocupa com o templo Se preocupa com os adultos E as vezes as crianças Ficam em salas mofadas Os teens ficam jogados No meio da igreja Perdidos Não sabendo para onde vai Nem para onde vem E Deus falou conosco As crianças e os adolescentes São a primazia da igreja Os olhos da igreja Estão sobre eles Amém E E foi tão lindo Quando nasceu o teens E quando Esse casal Que você está vendo aqui Que é o Junior e a Mari Eles São nossos filhos do coração Criados Na nossa mesa Criados Conhecem a gente São filhos mesmo Eu falei para ele No dia das mães Eu ganhei um presente de filho Está aqui E O Juninho passou um período Muito difícil ano passado E Foram várias percas Até que chegou a perca da mãe E eu lembro que naquele dia Eu me coloquei Eu falei Eu sei que a tua mãe A biológica não está mais aqui Mas eis-me aqui Como a tua mãe Agora Em todas as esferas E Eu falei para eles As guerras que vocês têm enfrentado São porque vocês estão Na frente de um exército Que é muito atacado Os adolescentes São muito atacados E Nós sabemos disso E é incrível que Deus tem fechado A madre deles Deus tem Eles têm sonhado com bebês E Deus tem fechado A madre deles Mas em contrapartida Tenha aberto A madre dos tins Porque nunca se viu Tantos jovens E tantos meninos E meninas Sendo curados E restaurados E guardados E eu sei que no tempo certo Eu quero liberar uma palavra Que Deus vai abrir A madre de vocês E que o bebê de vocês Vai andar em colo em colo Por essa igreja E esse bebê Vai andar com o mesmo coração Que vocês têm E vai ter a mesma unção E eu quero Liberar uma palavra Para os pais Que estão me ouvindo Pai, você que é pai E mãe que está aí A presença de Deus Que vem sobre a sua casa Você não cobre nunca Nada dos seus filhos Mas seja um exemplo Em tudo Seja um exemplo Em tudo Seja você Apaixonada pelo Senhor Em nome de Jesus Amor, você está aí Telmo É você que está aí Meu amor Vem cá Vem cá E eu creio que Deus Hoje vai estabelecer Algo profundo O pai da casa está aqui Perfeito isso Vem amor Está até de moletom Está teens Está caralho A glória de Deus Está nesse lugar Está aí na sua casa Está Amém Eis-me aqui Eis-me aqui Prostrada outra vez Tua presença Fica no meio Pai, vem cá no meio Pai, aqui Será que você pode pedir Para Deus te sacudir? Adeus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Prostrada outra vez Em Tua presença Eis-me aqui Quero orar, Senhor A palavra não diz Quais eram os nomes Dos pais de Daniel Mas a Tua palavra diz Que Daniel Era um jovem Que andou Dentro de um sistema Corrupto Caído Babilônico Mas aquele jovem Decidiu Firme no seu coração Não se contaminar Com aquilo Não se dobrar Diante de outros Deuses Decidiu Se santificar Se separar No meio Daquilo tudo Uma alimentação Diferente Jovem Que se alimenta Do céu Que decide Comer do que Deus Quer dar Não do que o mundo Quer dar Mas a Bíblia Homens e mulheres Que escondam a face Que não tem um nome Escrito em lugar Nenhum Homens e mulheres Que não precisam Ter Instagram Homens e mulheres Que não precisam Conhecer da moda Homens e mulheres Que não precisam Ser pastores Homens e mulheres Que não precisam Ser perfeitos Homens e mulheres Que precisam Acreditar nos seus filhos E acreditar Que o modelo O encorajamento E o amor Fazem Com que os nossos filhos Vivam coisas maravilhosas Sem força Sem violência Pelo espírito Pelo espírito Por isso O Senhor Levanta homens E mulheres Assim como Os pais de Daniel E eu profetizo Que jovens Se levantarão Como Daniel Meninos e meninas Dizendo Eu não vou comer Dessa mesa Eu não vou comer Do que A internet me diz Eu não vou comer Do que a televisão Me diz Eu não vou comer Do que A moda me diz Eu não vou comer Do que Influenciadores Da internet me dizem Eu vou comer Do que Deus Põe na mesa Não só de pão Vivi uma Mas o que vem Da boca de Deus Eu vou comer Do que vem de Deus Homens Meninos e meninas Que vão influenciar Sua geração Não amanhã Hoje Não quando fizer 18 Não hoje Vão influenciar Hoje Com a sua santidade Com a sua postura Com a sua retidão Diante de Deus Com a sua forma Leve e profunda Como poços Sim Não jovens lagoas Grandes e rasos Jovens como poços Simples e profundos Que Deus vai dar canções Vai dar Poesias Deus vai dar Livros Eu vejo Eu profetizo Jovens de 15, 16, 17 Escrevendo livros Editando livros E publicando livros Que vão influenciar Gerações Ah um dia Eu vou escrever um livro Eu te abençoo Em nome de Jesus Você vai escrever livros Agora Deus vai te dar Poesias Vai te dar Estratégias Deus vai te dar Uma mente brilhante Em nome de Jesus Daniels Homens estadistas De Deus Embaixadores do reino Em nome de Jesus Amém 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 Amém